Boas-vindas ao canal do 1Como! Nesse vídeo de Pacoá, nós trabalharemos diferentes chutes com o peito do pé. O chute baixo, chute alto e chute médio. É importante que nós façamos esses golpes com o peito do pé ou com a tíbia. Se nós queremos chutar com a perna da frente, nós realizamos um deslocamento e uma troca de quadril. E aí nós procuramos trabalhar a parte interna de um parceiro. Evitamos o joelho dele porque é muito mais impacto e procuramos o abdutor nele. Se nós queremos chutar com a perna de trás, é importante virar o corpo inteiro para o lado oposto. É essencial que nós não tenhamos a perna de apoio encostada no chão, mas que nós possamos girá-la facilmente. Se nós deixamos a perna assim, colada, podemos machucar o joelho. E vamos testando o mesmo chute em diferentes alturas. O mesmo com a outra perna. E se você quer atingir a cabeça, o movimento é o mesmo. Chutamos e continuamos girando, não ficamos de costas para a outra pessoa. E vamos trabalhando esses movimentos com a pessoa que está com você. Tchau, tchau. 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 Em seguida, nós vamos chutar no saco de boxe. para poder atacar sem medo de machucar a outra pessoa. Esse é um chute que tem muita força porque é acompanhado pelo movimento do corpo. Nós levantamos a guarda e vamos chutando. Ao chutar, é importante seguir o movimento, não batendo forte. Nós lembramos que é importante que a perna de apoio não esteja encostada no chão. E vamos chutando para ir ganhando ritmo e força no ataque. Obrigada por continuar com a gente em mais um vídeo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.